Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer visitou hoje no Rio de Janeiro as instalações para os Jogos Olímpicos. A repórter Carolina Rocha traz os detalhes para a gente. O presidente em exercício Michel Temer chegou aqui ao Parque Olímpico da Barra da Tijuca por volta das dez e meia da manhã. Ele se reuniu com Thomas Bahr, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, e Carlos Arthur Nussmann, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. A reunião durou em torno de uma hora e depois Michel Temer e as autoridades municipais, estaduais e ministros que acompanharam a visita foram conhecer o estádio aquático, que é o estádio que vai receber as disputas da natação e contou com recursos federais de mais de 220 milhões de reais. Depois disso, todos eles foram conhecer o complexo de arenas carioca, Arena Carioca 1, 2 e 3, que tem recursos federais na climatização. Em seguida, eles voltaram para a Arena do Futuro, que vai receber as disputas do handball e também tem investimentos federais, da ordem de 130 milhões de reais. O Michel Temer e os ministros fizeram uma reunião de avaliação sobre as obras e sobre a organização dos jogos. A reunião que ele fez reconhecendo todas as ações, a importância do que está sendo feito e o seu apoio junto com os ministros. O que nos deixou extremamente honrados, contentes. Em seguida, no fim da agenda, Michel Temer conversou com a imprensa e disse que está entusiasmado com as obras que viu aqui no Parque Olímpico e que o governo federal vai continuar dando o apoio necessário para a realização dos Jogos do Rio de Janeiro. Nós vamos colaborar, quando dizemos colaborar, não apenas com palavras, mas também nas necessidades de natureza financeira também para com essas necessidades. Nós fazemos isso com a absoluta convicção de que estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo. Ao assumir, eu tomei providências como se fora definitivo e sendo definitivo, ou temos sido tomado como definitivo, eu fiz e estou fazendo tudo aquilo que possa beneficiar o Brasil e, no particular, beneficiar as Olimpíadas. Ao todo, aqui no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o governo federal investiu mais de 900 milhões de reais na construção e manutenção de arenas esportivas. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Nós vamos agora conversar com o repórter Paulo Lassalva, que está no Palácio Planalto e traz as informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, manifestou apoio por meio da fundação que leva seu nome ao ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim. Essa manifestação de apoio veio por meio de uma carta enviada por Jimmy Carter ao ministro Torquato Jardim, na qual, nesta carta, Jimmy Carter afirma que o ministro Torquato Jardim sempre trabalhou para os mais altos valores democráticos no Brasil. Essa manifestação de apoio também se estende ao governo do presidente em exercício, Michel Temer. Torquato Jardim trabalha em um dos grupos da Fundação Carter, que desenvolve uma série de atividades ao redor do mundo ligadas a direitos humanos e direitos políticos. Entre elas, a participação em eleições como uma instituição observadora, principalmente em nações pobres e em países em desenvolvimento. Jimmy Carter governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981 e, em 2002, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Outra informação ligada ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle diz respeito ao Portal da Transparência. No mês passado, o portal recebeu o maior número de acessos desde que foi criado em 2004. Foram ao todo 1 milhão e 700 mil acessos registrados em maio. O internauta que acessar o Portal da Transparência pode, por exemplo, entender um pouco melhor como funciona a administração pública federal em suas mais variadas vertentes, como, por exemplo, a execução orçamentária e fiscal e a transferência de recursos para estados e municípios. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E por falar em transparência, o repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, pode ser acompanhado por qualquer pessoa pela internet. São informações de obras de creches, escolas e quadras de esportes feitas em parceria com estados e municípios. Areia, tijolos, cimento e trabalhadores logo serão substituídos por crianças neste Centro de Educação da Primeira Infância no Distrito Federal. Quando estiver pronta, a creche vai atender 224 crianças de 0 a 5 anos. A obra, orçada em quase 3 milhões de reais, recebeu verbas do governo distrital e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É uma obra de boa qualidade, né? Nós conseguimos aqui fazer uma ótima execução. O andamento de obras como creches, escolas e quadras de esporte, assim como repasse de recursos entre o FNDE, municípios e estados, podem agora ser acompanhados por qualquer pessoa. Todas as informações já estão disponíveis em uma página na internet. É o Sistema de Transparência Pública do FNDE, que foi lançado este mês. Segundo Gastão Vieira, presidente do fundo, a iniciativa segue uma decisão do governo federal de dar mais clareza aos gastos públicos. Ele traz uma maior transparência, uma informação quase em tempo real, porque o sistema atualiza seus dados semanalmente, né? Porque ele espera as informações que vêm das prefeituras. Então, esse sistema dá uma transparência total. Aqui, através dele, você sabe a obra, onde ela está sendo localizada, há uma planta do município que você visualiza aquela obra rapidamente, quando ela foi contratada, quem fez a licitação, o resultado da licitação, se ela está adiantada, se ela está atrasada e os pagamentos, que é importante, feitos pelo FNDE. Lembrando que essas informações você encontra no site cimec.mec.gov.br barra painel obras. As lâmpadas incandescentes não serão mais vendidas no Brasil a partir do dia 30 de junho. Paola de Horte tem os detalhes. As lâmpadas incandescentes são essas aqui. Elas eram o modelo mais utilizado pelos brasileiros, mas também o que mais consome energia. Elas vêm gradativamente saindo do mercado desde 2012 e vão deixar de ser comercializadas até o dia 30 de junho deste mês. Elas podem ser substituídas pelas lâmpadas de LED e as fluorescentes. A gente conversa agora com o Sebastião Souza, que é gerente de uma loja aqui de Brasília e vai explicar um pouco melhor para a gente esse processo. Sebastião, qual é o custo-benefício dessas lâmpadas? O custo-benefício da lâmpada de LED em relação à lâmpada incandescente ainda está um pouco elevado. Porém, o que ocorre? Com o conhecimento do consumidor e a eficiência energética desse produto, nós temos hoje uma demanda muito grande pelo produto de LED, sendo que vai ser substituído gradativamente por todos os consumidores. O que significaria de economia para toda a sociedade deixar de utilizar essas lâmpadas? Segundo um site do nosso principal fabricante, fornecedor, se cada unidade do estado de São Paulo deixar de utilizar uma lâmpada incandescente de 60 watts substituindo por uma de LED, isso daria para iluminar uma cidade de médio porte hoje. Muito obrigada, Sebastião. E segundo dados da ONU, deixar de utilizar as lâmpadas incandescentes ajuda a economizar 5% de toda a energia elétrica utilizada no mundo. De Brasília, Paola de Hort. Nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.